Negócio fechado, Flamengo se acerta com o Fenebach e Gustavo Henrique vai voltar a ser jogador do Jorge Jesus. Fala nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo, você que tá chegando aí e ainda não é inscrito no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Mas se inscrevam, a sua inscrição é muito importante aqui pro nosso trabalho, a sua inscrição é muito importante pro crescimento do canal. Você vem aqui embaixo, clica nesse botão vermelho, pô cara, é de graça, não custa nada, clica aí logo agora, vai, vai, clica aí, se inscreve no canal, aciona também o sino da notificação pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nada do que a gente posta aqui. Além disso, compartilha também nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, que tem um monte de grupos de WhatsApp aí de Flamengo, joga nos grupos aí pra galera poder vir aqui conhecer o nosso canal e claro, deixa o seu like, tudo isso é muito importante pra gente. Tem muita coisa pra gente poder falar além dessa situação do Gustavo Henrique, eu vou trazer pra vocês também a lista dos relacionados, que tem uma novidade aí que ninguém tava esperando, mas aconteceu. Tem a questão do Diego Alves que segue fora do Flamengo, enfim, tem muita coisa pra gente poder falar aí pra vocês, então vamos pras informações e eu vou começar falando sobre o jogo de Flamengo e Atlético Paranaense. primeiro jogo aí das quartas de final da Copa do Brasil, os ingressos já foram colocados à venda e hoje abriu aí pra público geral, fato é que 41.057 ingressos já foram vendidos pra essa partida, vai ser um caldeirão, vai deixar aí o Maracanã fervendo novamente, o Flamengo que precisa de uma vitória é muito importante porque o segundo jogo é lá, é fora de casa e aí a torcida dos caras vão pressionar, vão lotar lá também, eu tenho certeza. Então é isso, casa cheia, os ingressos vão esgotar, o jogo é só quarta-feira, hoje é sábado ainda e 41.000 ingressos já foram vendidos. Falando em venda de ingressos, o Flamengo joga amanhã contra o Havaí lá na ressacada, jogo 11 horas da manhã, coloca aí na sua agenda pra você não perder, pra você poder assistir e torcer pelo Mengão. Só que contra o Havaí lá na ressacada, o Flamengo vai encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sendo o único clube a esgotar todos os ingressos como visitantes. Foi contra o Atlético Goianiense, contra o Ceará, contra o Fluminense, contra o Bragantino, Inter, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e agora contra o Havaí. A torcida do Flamengo, como sempre, dando um show. A torcida do Flamengo, como sempre, chegando junto, comparecendo e fazendo do Flamengo cada vez mais forte. Parabéns ao torcedor rubro-negro. Essa nação rubro-negra é demais. Vocês merecem todos os aplausos. Vocês merecem todos os parabéns. Porque aonde o Flamengo joga, eu, a gente que acompanha, que cobre o Flamengo, que viaja e a gente vê de perto o amor que o torcedor tem. E a gente vê de perto como que o torcedor faz das tripas-corações para poder estar acompanhando e batendo essas marcas aí. Mas lá na ressacada, o Dorival vai ter um tabu aí para quebrar. O time do Flamengo aí tem uma motivação a mais, além das normais que já vêm acontecendo. A questão de encostar lá no G4, de manter aí a sequência positiva. O Flamengo vem de três jogos sem levar gol. Além disso tudo, o Flamengo aí tem que quebrar uma sequência de cinco jogos sem ganhar do Havaí lá na ressacada. Na verdade, o Havaí nunca perdeu para o Flamengo em jogos oficiais atuando lá em Florianópolis na ressacada. O Havaí aí, que está em décimo terceiro colocado, com 21 pontos. O principal objetivo do Havaí é se manter aí na Série A. O presidente do Havaí já falou isso várias vezes. E o trunfo que o Havaí tem são justamente os jogos dentro de casa. O Havaí vem ganhando os seus jogos aí dentro de casa, fazendo bons jogos dentro de casa, fora de casa. Já não está tendo o mesmo desempenho. Então, os jogos dentro de casa para o Havaí está sendo primordial para se manter aí na Série A. E o Flamengo vai ter que quebrar esse tabu. Até agora, em jogos oficiais, foram cinco jogos na ressacada, com três vitórias do Havaí e dois empates envolvendo as duas equipes. O Flamengo nunca venceu. Então, o técnico do Orival tem esse tabu aí para poder quebrar essa motivação a mais. E o Flamengo aí vem de uma sequência, como eu disse, positiva, vem confiante. Tenho certeza aí que vai ser uma grande partida da parte do Flamengo para poder fazer aí contra o Havaí. Bom, vamos passar aqui para vocês então a lista dos relacionados que o Flamengo já lançou, já saiu. Daqui a pouco o Flamengo está viajando aí. Inclusive, deixa eu lembrar a vocês que a gente vai trazer aqui para vocês a chegada do Flamengo lá em Florianópolis e lá no nosso canal secundário. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Já se inscreve lá. Não tem nenhum vídeo ainda. Então, não adianta vocês pesquisarem porque não vai aparecer. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês do Mídias Rubro Negra. Então, vai lá, se inscreve lá no nosso canal secundário que a gente vai subir lá para vocês a chegada do Flamengo lá em Florianópolis. Então, a lista dos relacionados, como eu disse, o Flamengo lançou agora há pouco tempo. Conta com Ayrton Lucas, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Cebolinha, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno aí que deu uma entrevista para o GE, falou sobre a questão psicólogo, motivação, 101 dias afastado por conta da lesão. Está de volta. Felipe Luiz, Gabigol, goleiro Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho e aí uma sequência de Matheus, né? O Matheus Cunha, Matheus França e o Mateuzinho. O Pablo, o Pedro, Rodinei, goleiro Santos, Vitor Hugo, Vidal relacionado. Vamos falar já já sobre isso e o Vitinho. Então, vocês perceberam aí na lista relacionada que a gente tem o Vidal relacionado e a gente não tem o Diego Alves. O Diego Alves não se recuperou. O Diego Alves não ficou aí à disposição do técnico Dorival e o Matheus Cunha continua aí sendo relacionado. E o Vidal? O Vidal que estava planejado aí fazer a estreia dele mais para frente possa ser que faça a estreia dele já amanhã contra o Havaí. O Vidal, ele está relacionado, né? O técnico Dorival é que vai agora resolver se ele vai fazer a estreia dele realmente amanhã ou se vai somente viajar para sentir o clima. Mas a ideia do Flamengo, de acordo aí com a Letícia Marques também e do Léo Burlar, é de que o técnico Dorival faça a estreia pelo menos 45 minutos do Vidal para ir ganhando o ritmo de jogo. O Cunha foi com o Cebolinha. Cebolinha foi a mesma coisa lá em Brasília. Entrou aí no segundo tempo, 45 minutos de jogo. Então tanto o Cebolinha quanto o Vidal estão precisando de ritmo de jogo. Então já completou um ciclo, já está 100% o Vidal preparado. Falta agora pegar ritmo de jogo. Então provavelmente o Vidal vai fazer a sua estreia amanhã contra o Havaí lá na Ressacaria. E aí o que a gente fala, o Vasco querendo fazer a estreia do Alex Teixeira no Maracanã, o Flamengo fazendo as estreias dos seus jogadores fora. Então não tem essa aí não. Vasco, vai fazer a estreia em São Januário, volta para outro lugar, enfim. O fato aí, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, o fato é que o Vidal está relacionado, vai fazer a sua primeira viagem hoje com o elenco do Flamengo e o Flamengo planejando fazer essa situação e vindo com ele aos poucos, até porque quarta-feira já tem um jogo importantíssimo aí contra o Atlético Paranaense. Depois o Flamengo pega o Atlético Goianiense, depois tem Corinthians pela Libertadores. Então o Vidal tem que estar 100% aí para essas partidas decisivas. Quem não está na lista de relacionados é o zagueiro Gustavo Henrique. O zagueiro Gustavo Henrique estava em conversas com o Ferenbach, o negócio já foi praticamente fechado, só falta a documentação mesmo chegar, mas o Flamengo já aceitou as condições aí do Ferenbach, 3 milhões de euros e de acordo com o Vene Casagrande, com pagamento em duas parcelas. O zagueiro, que hoje é a quinta opção. Falar em quinta opção, o Flamengo essa semana negociou aí o Rafael Santos, que é zagueiro, o Thuller também, que é zagueiro. negociou o Gustavo Henrique, teve mais um aí que eu estou esquecendo aqui agora, mas o Flamengo fazendo aí a limpa, a questão de zagueiro negociando. E o Gustavo Henrique, ele estava como quinto zagueiro aí, então o Dorival Júnior conversou com ele, perguntou da vontade, como é que estava. E aí Dorival fez até certo no meu ponto de vista. É um jogador que já está em negociações avançadas, ele quer ir para o Ferenbach, jogar lá com o Jorge Jesus, ter oportunidade. Então o Dorival falou, sabe, vou fazer só uma coisa, vou deixar você de fora então, para você resolver sua vida aí de fato, e você poder aí concentrar suas atenções e a sua cabeça aí. Então assim, quero até agradecer ao Gustavo Henrique, merece demais, um cara gente boa pra caramba, sempre deu o seu melhor. E é isso, Gustavo Henrique então indo aí para a Turquia, jogar com o Jorge Jesus no Ferenbach da Turquia. Boa sorte para o Gustavo Henrique. 3 bilhões então aí de euros é o valor que o Flamengo vai receber, em duas parcelas, lembrando que o Gustavo Henrique o Flamengo contratou sem custo nenhum, então aí um dinheiro que entra limpo aí para o Flamengo. Beleza galera, é isso. O Vene Casagrande trouxe até a informação de que o Gustavo Henrique ele não treinou no campo nesse sábado e não viajou então aí com o Flamengo, não vai viajar com o Flamengo aí para Florianópolis. Florianópolis, empresários dos zagueiros estão no Rio para tentar fechar a operação, defensor mais perto do time turco e falta só a bobeira mesmo, já quando não está relacionado até porque o Dorival Júnior conversou com ele, então vida que segue. É isso, quero agradecer demais mais tarde, lembrando a vocês que a gente vai subir no nosso canal 2 a chegada do Mengão, então aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, se inscrevam aí no canal Mídias Rubro Negra para vocês poderem acompanhar a chegada do Mengão, a gente vai trazer mais informações para vocês aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. É isso, muito obrigado pela audiência, não esqueçam de se inscrever aqui também, botão vermelho aqui embaixo, clica nele e se inscrevam, você que não é inscrito, chegou até o final do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, compartilha também nas suas redes sociais que é importante para a gente, aciona o sininho da notificação para você não perder nada, deixe o seu like. Tamo junto! Saudações Rubro Negres!